Vídeo ferrarista com o Carlos Sainz tendo mais um tempinho para responder a Audi e também o ganho projetado das atualizações da Ferrari. Tudo isso agora. Camisetas da Ferrari ou de todas as equipes e pilotos na paddock BR com cupom RessacF1 para desconto e frete grátis. Não perca a oportunidade, camisetas 100% algodão, não encolhem, entra aí o link que está na descrição. Tem também jogos e gift cards pelos melhores preços para vocês de computador, Playstation, Xbox, lá na Instant Game. Entrando pelo link aqui do canal você também nos ajuda e economiza uma grana, então vai lá na Instant Game. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Pois bem, vamos falar então sobre Ferrari hoje. Começando com o Carlos Sainz, que pelo visto ainda tem a oportunidade de assinar pela Audi. A informação vem lá do F1 Insider, o link vai estar na descrição conforme vocês sempre acompanham. Basicamente, resumindo a matéria, tudo que está sendo dito ali, tem algumas coisas que são mais encheção de língua e tal. Aquele prazo que a Audi teria dado ao Carlos Sainz teria sido estendido e eles estão dando realmente um contrato de muitos anos e financeiramente também muito bom, isso até o Real Multimarco já havia dito que a proposta da Audi era muito forte financeiramente para o Carlos Sainz. E ele teria até o grande prêmio de Mônaco para dar essa resposta, o que não me surpreende, já que em Mônaco muitas coisas dos bastidores começam a ser discutidas ou finalizadas. E isso eu não estou falando só de contrato de pilotos não, estamos falando também de questões aí comerciais da Fórmula 1, parcerias e tal. Então muita coisa acontece em Mônaco. A Audi com certeza vai ter uma equipe ali em Mônaco, com certeza vai ter representantes, é o grande prêmio mais charmoso do calendário. Então o Carlos Sainz pode se reunir com eles e dar uma resposta até lá. Só que de acordo com a matéria existe um dilema aí para o Carlos Sainz, por quê? A Audi é um projeto sim arriscado, ele sabe que em 2025 não teria um carro competitivo e em 2026 em diante é uma incógnita, ninguém sabe, é um regulamento totalmente novo, só que a Audi tem um agravante de não ter ainda um motor de Fórmula 1 nela, não é uma fabricante atual, ela está começando do zero, assim como a Ford Red Bull. E aí ele poderia ir para a Mercedes, só que a Mercedes estaria disposta, ainda de acordo com a matéria, a dar somente um ano de contrato para o Carlos Sainz. Isso porque a Mercedes está de olho em Max Verstappen para 2026 ou em Kimi Antonelli, que inclusive estou produzindo um vídeo aí para falar sobre o Antonelli, a questão da superlicença e tal, e também os upgrades da Mercedes, fica de olho aqui no canal. Então o Sainz, ele teria a possibilidade de ir para a Mercedes, ter um carro em 2025 melhor do que o que seria a Sauber Audi, só que seria um contrato de um ano, coisa que ele já falou inúmeras vezes que não está afim de fazer, ele não quer ter apenas um ano de contrato, ele quer assinar um contrato que dê a ele estabilidade, ou seja, o famoso plurianual que tem na Fórmula 1, que são dois anos garantidos com a opção de um terceiro ano de extensão. E pelo visto, também há a possibilidade da Red Bull, conforme temos também conversado aqui nesses últimos tempos, em que ele está esperando uma definição do Pérez ou do Verstappen. O Pérez ainda não está garantido e eu acredito que as próximas provas serão cruciais para o Pérez, já que as outras equipes parecem que estão chegando. E você tem o Verstappen que fala publicamente que quer ficar na Red Bull, mas o seu pai diz que eles estão sim avaliando outras propostas, o Ramon Timarco agora veio, conforme citei também, falar que se for necessário, ele sai da Red Bull para o Verstappen também sair, já que existe uma cláusula contratual em que um depende do outro. Enfim, você tem muitas camadas aí para o Carlos Sainz para ele observar, só que no caso da Audi, ele teria apenas até o Grande Prêmio de Mônaco. Vamos acompanhar, vamos ver, tudo é um rumor por enquanto, não tem nada confirmado, a única coisa que nós sabemos efetivamente é que a Audi já deu mesmo uma proposta pelo Sainz, isso é certeza, isso é confirmado. Me diz aí, qual que você acha que seria a melhor opção para o Carlos Sainz? Red Bull? Mercedes? Audi? Fala aí nos comentários. Agora vamos para o ponto principal do vídeo, que é do Fórmula Uno, em que fala sobre a atualização da Ferrari. Um pequeno parênteses antes, a Ferrari está testando, né, ela já testou, já tem algumas fotos, eu vou ver se consigo botar aí na tela para vocês agora, o segundo spec daqueles paralamas de chuva, que a Fórmula 1 está tentando ver se vinga, né, para diminuir um pouco o spray, para você ter melhores corridas na chuva. O primeiro spec não deu certo, esse segundo parece que deu uma melhorada, mas ainda não está no nível que eles querem. Nós não temos ainda uma divulgação oficial por parte da Fórmula 1 do resultado, mas pelas imagens você vê que pode ser que tenha uma leve diferença, mas ainda não é algo substancial. Isso acontece porque o problema aparentemente não está nos pneus, está sim no difusor. Então a Fórmula 1 vai precisar buscar alguma forma de fazer com que o difusor não cause tanto problema assim na condição de chuva. Vamos ver, deve aparecer um terceiro spec aí nos próximos meses, é uma solução que se der certo vai ser muito positiva para a Fórmula 1, para ela correr na chuva de novo, e testes são para isso, para justamente verificar quais são os problemas e você ir aprimorando, eu espero que a Fórmula 1 consiga chegar num ponto interessante em breve. Mas voltando para a atualização da Ferrari, ela deve efetivamente colocar na pista a atualização amanhã, hoje teria sido para esse teste mais geral do Paralamas. Inclusive a pista foi molhada artificialmente, né? Não teve chuva efetivamente. Mas em relação às atualizações da Ferrari, é aí que o negócio fica interessante. Isso porque de acordo com a matéria que você confere, aí na descrição, está sendo dito que o pacote da Ferrari terá um ganho parecido ou talvez até melhor do que o da McLaren. E qual foi o ganho da McLaren? Quatro décimos. Se isso for verdade, vai acontecer aquilo que eu estava citando para vocês, o que? Ontem ou anteontem? Acredito que tenha sido ontem. A Ferrari precisa dar um grande salto e precisa torcer para a Red Bull não dar um salto equivalente. Então se a Ferrari conseguir um salto de quatro décimos, a Red Bull precisa dar um salto de no máximo dois décimos para então a Ferrari encostar bem, andar à frente do Pérez com consistência e começar a incomodar bastante o Verstappen nas corridas. A McLaren ficaria para trás, né? Porque a McLaren deu o salto de quatro décimos, mas aí as outras vão atualizar os seus carros e devem conseguir um bom salto também. Então a expectativa em Maranello, por enquanto, está sendo de um pacote excelente e em nenhum momento eles teriam pensado em adiantar o pacote. Por quê? Nós tivemos dois finais de semana de sprint e a Ferrari estava trabalhando desde o início com o programado em Imola, inclusive as simulações e a compreensão do carro. O que devo, mais uma vez, elogiar a Ferrari aqui, porque com o spec 1.0 tem se mostrado competitivos, ganhando performance apenas com ajustes. Então você imagina o que eles não podem fazer agora com um spec melhorado e já conhecendo melhor a base do carro. Eu realmente espero um salto da Ferrari, mas é claro, nós só vamos saber na pista se foi tão bom assim ou se a Red Bull deu um salto tão grande assim também. Só vamos saber em Imola, já que a Red Bull também terá atualizações. Mas a expectativa está aí. Frederico Vassor, também conforme citei em vídeo ontem, já afirmou que a Ferrari vem para brigar pela vitória em Imola. Ele disse categoricamente isso. Não é exagero. Então vamos ficar com a expectativa, esperando que a Ferrari consiga sim um bom resultado e quem sabe teremos uma temporada mais competitiva do que o esperado. Então é isso. Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou!